Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, octogésimo, sétimo DrApple News, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto, muito obrigado a todos vocês que me ajudam com as sugestões de pauta e também a ajuda de todos vocês que assistem, que comentam, que compartilham esse news aqui, que é feito com tanto carinho. Obrigado para todos aí, viu? A gente tem as notícias históricas dessa semana. A primeira é a vinda, no lançamento aí do Power Mac 7100, dia 14 de março de 94. Foi a linha que começou a utilizar o processador PowerPC, foi uma evolução muito grande aí dos processadores. A Apple lançou o 7100, mais três modelos, o 6100, que era um pouquinho mais fraco, e o 8100, que era um pouquinho mais forte. Então eram máquinas bem potentes para aquela época, com 80 MHz de processador, olha só quanta coisa! E um HD de 250 MB, ou então de 700 MB. Tem tamanho, imagina hoje em dia, né? Não serve para nada, não dá para nada esse espaço. Mas enfim, eram máquinas muito boas, foi a evolução do Macintosh 2 VX, do case. Já vinha com CD-ROM interno, com leitor de CD. Custava na faixa entre 2.900 e 3.500 dólares. E foi o início da série dos PowerPC. Eu cheguei a trabalhar num 8700, um pouquinho mais velho do que esse aqui. As eram máquinas realmente muito, muito boas. E eu sempre comento, né? O leitor de disquete não tinha aquele botão para ejetar, como era nos PCs, né? Se apertava aquele botão, o negócio quase acertava a sua testa, né? E na primeira vez que eu tive contato com essa máquina, eu inseri um disquete para fazer um trabalho, alguma coisa. E fiquei uma meia hora tentando entender como é que eu tirava aquele disquete de lá, né? Tinha um buraquinho, tinha uma luzinha. Eu falei, mas não é possível que eu vou ter que enfiar um clipezinho aqui e forçar a ejeção. Deve ter uma forma mais fácil. Até eu descobri que a ejeção era feita pelo software, né? E no Windows, que eu estava acostumado até aquela época, era tudo pelo botão, né? Então, realmente foi uma máquina muito interessante. Esse monitor também, vocês percebem que ele tinha uma forma arredondada aqui embaixo, que era um jeito de você ajeitar o monitor para qualquer lado. Ele era quase que 360. Você tinha toda a forma de ajeitar. Não era só para cima e para baixo, né? Você podia ajeitar o monitor assim de uma forma bem precisa, né? Uma qualidade muito boa também de monitor. Era uma máquina muito boa. E ela tem uma curiosidade que quando ela foi feita lá pelo pessoal da Apple, toda máquina que é construída, todo projeto lá dentro, recebe um nome. Um codinome. Para não ficar falando o nome da máquina em si. Ou às vezes o nome mesmo não está ainda definido, né? Então, eles criam um codinome. E naquela época eles pegavam o nome de personalidade, de pessoas inteligentes, etc. E essa máquina aqui, ela foi apelidada de Carl Sagan. Aquele famoso astrônomo, né? Fez o filme, escreveu o livro Contato, que depois virou um filme lá com a Judy Foster. Aliás, um livro muito bom e um filme muito bom também. O que acontece é que o Carl Sagan não gostou. Quando ele descobriu que saiu numa revista, num jornal, enfim, que o pessoal estava usando o nome dele lá, ele ficou uma rara. Ele falou, meu, esse cara aqui, né? O Carl Sagan. Eu lutei a minha vida inteira para não associar meu nome a nenhuma empresa e eu acho um absurdo fazer um negócio desse e tal. E aí ele entrou na justiça contra a Apple porque era um codinome interno, né? Uma coisa assim absurda, né? Enfim, ele entrou na justiça e aí a turma do projeto da Apple resolveu mudar o nome do projeto de Carl Sagan para BHA, B-H-A, Butt-Head Astronomer, que seria um astrônomo bundão, um astrônomo otário, né? Ele ficou sabendo disso também, ele descobriu e entrou na justiça novamente dizendo que o bundão estava sendo referenciado à pessoa dele, né? E o juiz falou, tá bom, então vamos mudar de novo, vocês têm que mudar o nome e tal. E aí eles mudaram para Law, L-A-W, né? Que seria um acrônimo para Lawyers are Wimps, quer dizer, advogados são bananas, são covardes, etc, né? Alguma coisa nesse sentido. Enfim, houve uma confusão. Olha só o tamanho do embrólio. Porque eles tinham feito uma homenagem para o cara e colocar o nome no projeto, não era de nome do produto, era uma coisa interna, era uma brincadeira interna, né? Enfim, chatice mesmo, é um butt-head mesmo, né? Nesse sentido, obviamente, né? Porque eu realmente gosto muito do trabalho dele, o livro é fantástico, o filme também é fantástico, um baita de um astrônomo, mas o cara é chato, né? Bom, tivemos também aí no dia 11 de março de 2011 o lançamento do iPad 2. O iPad 1 foi um negócio absurdo, foi estrondoso o sucesso do Brasil. O bichinho, tem números aqui, quer ver? Deixa eu ver os números para vocês. No primeiro ano, 25 milhões de iPads foram vendidos. No primeiro ano. E no primeiro mês, um milhão de unidades. Então, foi um negócio absurdo. Da versão 1, né? Aí depois vieram essas modificações e foi a maior evolução que o iPad teve, né? Assim como o do iPhone 3G para o iPhone Classic, né? Ou ao contrário, né? Do iPhone Classic para o iPhone 3G também foi uma evolução muito grande. Eles lançaram o primeiro como um caráter de teste, né? Era pesado, a tela não tinha uma definição tão boa e tal, mas era um negócio revolucionário. Ninguém nunca tinha visto, né? Comparado com o 2. Aí o 2 eles já fizeram com o fundo arredondado, a grelha acompanhando ali a parte de trás, a tela em 720p, com uma câmera VGA na frente. Então, meu, foi uma evolução, assim, absurda. E vendeu muito também o iPad 2, né? A gente já sabe a história mais para frente, né? Bom, na próxima, agora a gente tem as notícias seculares, né? A Apple acabou de lançar um serviço de auxílio de compra de iPhone por videochamada, lá nos Estados Unidos. Então, você pode chamar um Apple Specialist para poder fazer uma consulta, né? Qual o iPhone que eu pego, qual o tamanho, qual o modelo, etc. E a pessoa, através do vídeo de um FaceTime, vai te ajudar a comprar. Legal, tomara que isso chegue aqui no Brasil também. Eu costumo ajudar muita gente a decidir, principalmente a questão de computadores, né? iPhones nem tanto, as pessoas já sabem bem escolher. Mas na parte de máquina, muita gente se consulta comigo para poder definir qual máquina que vai servir mais para o trabalho dela, né? E a gente tem que pensar mesmo, porque senão acaba desperdiçando dinheiro. Aqui no Brasil, o valor das máquinas é algo astronômico, né? Imitando o Carl Sagan aí, né? Mas, então, qualquer coisa que você puder economizar aí para não haver desperdício de potência de máquina para aquilo que você vai usar, melhor, né? Bom, o Tim Cook aprovou aí o lançamento do headset, né? Do óculos aí de realidade aumentada ou realidade virtual para 2023. A gente não sabe exatamente, parece que são dois produtos. Ainda está muito confuso, né? E parece que a equipe de design aí não está muito satisfeita ainda, queria que eles segurassem um pouco mais. Já está muito atrasado isso, né? Porque foi falado isso há muito tempo atrás, então a expectativa já está caindo e eles ficam tentando levantar a bola de novo. Vamos ver se vai sair realmente esse ano, mas pelo que o cara falou, vai sair esse ano. Tomara que saia direitinho e que não queime a largada, né? Não queime o filme. Aí tivemos também uma reunião aí do conselho dos acionistas da Apple, que aprovou um corte aí de 40% dos pagamentos anuais, daqueles bônus anuais aí do Tim Cook. A gente tem visto aí a indústria toda, não só as big techs, mas a indústria toda sofrendo com todos esses problemas que nós tivemos aí de apocalipse, né? De quebra de cadeia produtiva, de supply chain, etc. Então a gente tem aí, nas semanas anteriores, vimos aí as outras empresas demitindo milhares de funcionários. A Apple ainda não começou a demitir. Provavelmente vai precisar demitir uma turma, mas ela já fechou as portas para a contratação, está segurando, está contratando só aquilo que realmente é essencial. E o cara está aí diminuindo o próprio salário, seguindo aí o exemplo de outros CEOs que estão fazendo a mesma coisa lá nos Estados Unidos, né? O pessoal está querendo utilizar o chat DPT, né? Que eu tenho falado sobre isso aqui, vocês já devem ter visto sobre esse assunto também, para poder ajudar aí a Siri, na inteligência da Siri. A gente sabe que a Siri, comparado com outras assistentes pessoais, ela não é tão esperta, não é tão... não tem tantos recursos, né? Quanto as outras assistentes. Porém, a gente tem que entender que a Siri, ela roda toda dentro do seu equipamento. E as outras assistentes, elas pegam a sua demanda, pegam a sua voz, levam para os servidores deles, lá do Google, da Microsoft, da Amazon, etc. E fazem o processamento da sua demanda lá. Então, é um computador muito mais potente, por isso que eles conseguem uma potência melhor, uma gama de serviços melhor. Só que aí você abre mão completamente da sua privacidade, né? A Siri, ela roda dentro do seu equipamento, o que aí, entre aspas, né? Sempre entre aspas, garante a privacidade daquilo que você está pedindo, das suas demandas aí, né? Então, eu prefiro ter uma assistente não tão inteligente, mas que não seja fofoqueira, né? Do que uma que seja muito inteligente, mas que conta para todo mundo tudo o que eu estou fazendo, tudo o que eu estou pedindo. Mas a Apple diz que está trabalhando junto com a tecnologia parecida com o ChatGPT, essa inteligência artificial, né? Para poder melhorar aí, tampar as falhas da Siri e melhorar o seu desempenho, o que é muito bom. Eu uso, mesmo assim, eu uso muito a Siri. Uso muito e sempre sugiro para os meus alunos a usarem, dou dicas. Tenho curso da Siri também lá no meu canal, no meu site, né? Então, ela é muito boa. Ela não é tão boa quanto as outras, mas ela é muito boa. Ela me ajuda bastante no dia a dia. O Gurman está dizendo ali que os AirPods vão ter recursos de saúde. Não é novidade isso, né? A gente já tem visto notícias sobre isso. Seria algo óbvio, né? A Apple utilizar algo que está em contato com o teu ouvido. A gente só não sabe exatamente o que vai ser. Com certeza, algo relacionado aí a equilíbrio, né? A audição. Enfim, pode ser que o AirPods se transforme realmente num equipamento... Substitua esses equipamentos ou auxilia esses equipamentos de audição para as pessoas que são surdas. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Ele diz aí que vai num prazo de um ano ou dois anos. A Apple deve estar lançando algum tipo de recurso de saúde dentro dos AirPods. Aqui é uma notícia falando a respeito do iPhone 15, que pode ser que haja algum tipo de bloqueio ou diminuição de performance da porta USB tipo C quando você não utilizar cabos ou originais ou cabos específicos feitos para a Apple, né? Talvez isso seja uma questão de segurança. Talvez seja uma sacanagem da Apple para você comprar cabos que são confiáveis ou que são originais. Sinceramente, eu não vejo isso como sacanagem. Eu vejo isso como uma segurança do próprio aparelho porque a gente já cansou de ver pessoas que estragam o aparelho por utilizar carregadores falsificados, cabos falsificados, quer economizar no cabinho e acaba danificando o aparelho como um todo. A porta, queimando, danificando a bateria. Então, realmente é algo que não vale a pena, pessoal. Pague caro, mas garanta o seu equipamento funcionando direitinho. Justiça do Pará condena a Apple pagar R$ 1.500 para cada comprador do iPhone 11 no país por aquela questão ali do carregador e tudo mais, né? Você comprar o iPhone e não ter o carregador de parede. Então, uma decisão da justiça fez essa... Deu essa decisão, né? Deu esse ultimato para a Apple. Óbvio que a Apple vai recorrer. É uma briga que está grande aí, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. E vamos ver o que isso vai dar, né? Porque realmente eu acho sacanagem não vir com carregador. É necessário carregador, principalmente em países como o nosso, onde a pessoa tem que vender o aparelho para poder comprar outro, né? Então, realmente é uma sacanagem. Isso tem que ser resolvido de alguma forma. Mas a Apple não vai pagar e não vai voltar a vender com carregador. Acho muito difícil. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Esse aqui é um outro caso jurídico onde a Apple foi condenada, foi obrigada, na verdade, né? A desbloquear um MacBook que foi doado para uma outra pessoa. A gente sabe que os MacBooks têm um bloqueio de ativação, né? Porque se a pessoa não souber, aí acende firmware, por exemplo, ou o Apple ID, a máquina fica inutilizada. E essa pessoa ganhou o MacBook de uma outra pessoa que não sabe a senha e não tem a nota fiscal. Então, a pessoa não pode levar a máquina para uma assistência autorizada com a nota fiscal para provar que foi realmente comprada, não é equipamento roubado, né? Para a Apple desbloquear. Porque só a Apple consegue desbloquear. E aí ela entrou na justiça, essa pessoa entrou na justiça, a Caroline Yuri Loureiro Sagava, entrou na justiça, uma advogada, e conseguiu a liberação. Então, o juiz falou, olha, a Apple, ela provou que a máquina não é roubada, a máquina foi doada, acho que um amigo dela doou para ela a máquina. O cara não sabe a senha, não tem mais a nota fiscal, porque é uma máquina de 2015, né? E a Apple vai ser obrigada a desbloquear. Acho legal, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, né? Existem máquinas que foram herdadas, por exemplo, do parente que faleceu, do pai, do avô que faleceu, e a pessoa realmente não consegue desbloquear. Então, acho que tem que ter mesmo um jogo de cintura. Se a Apple suspeitar que a máquina é roubada, óbvio que não vai desbloquear, mas não pode generalizar, tem que estudar caso a caso, né? O nosso amigo minticou o oráculo aí, dizendo que a Apple vai lançar um HomePod com uma tela de 7 polegadas. A gente já tem visto também rumores sobre isso, já vários formatos já colocaram aí, mas vieram com um formato parecido com esse aí agora, num render, né? Numa criatividade da galera aí. Agora parece que vem aí de 7 polegadas essa telinha em 2024. Uma mistura aí de Apple Watch com HomePod, enfim, vai ser uma fusão de produtos iPad, né? A Apple TV, sei lá. Vai ser uma fusão de produtos aí para o lançamento do HomePod. Vamos ver, a Apple lançou o HomePod de novo grandão, né? As vendas continuam não sendo tão boas quanto a concorrência, a despeito da diferença de qualidade, né? Mas vamos ver, parece que a Apple realmente está determinada a continuar aí com esse produto, né? Agora falando de novo do chat de PT, a gente tem já o rival, que é o Llama, né? Ou Llama, né? Que é um rival aí para esse sistema de inteligência artificial. É óbvio que isso iria acontecer, o chat de PT não vai ser o único até o monopólio da situação. Teremos outras inteligências artificiais aí. E isso é bom e também preocupante ao mesmo tempo, né? Porque a gente já sabe o potencial desse tipo de ferramenta. Mas vamos dar uma estudada nesse Llama aí, vamos ver o quão bom ele pode ser aí para a gente também. Bom, esse aqui eu deixei por último, pessoal. Para vocês falarem para os teus amigos de Samsung que odeiam o iPhone, né? E que sempre falam assim, ah, o iPhone não tira foto boa, é da Lua. Ah, o meu Samsung tira foto espetacular da Lua. Olha o que esse cara fez, pessoal. Ele conseguiu provar que essas fotos da Lua tiradas pelo Samsung é falsa. É uma montagem, não é a foto da Lua. O que ele fez? Olha só que inteligente. Ele pegou uma foto da Lua no computador dele, colocou na tela, aí ele deu um blur, ele deu uma ofuscada na Lua, né? Para não ficar... Como está na imagem aqui, né? Então ele pegou a imagem da Lua, colocou no computador, usou o Photoshop lá e deu uma distorcida na Lua. E aí ele foi lá no fundo da sala dele, pegou o Samsung, como se ele estivesse bem longe, né? Pegou o Samsung e foi tirar a foto da Lua na tela do computador, que estava assim, estava blur. Na hora que ele tirou a foto, puff, a foto ficou boa desse jeito. Então, o que ele está propondo aqui? Que a câmera, ela identifica que a foto é a foto da Lua, ele pega o tamanho, aí ele vai pegar uma renderização da superfície da Lua e cola por cima. Então, na verdade, quando você tira uma foto da Lua, você não está tirando foto da Lua, você está fazendo uma montagem de imagens que já existem em um banco de dados e ele pega ali e cola por cima daquela bola sem foco que você fotografou. Então, essa aí é para você falar para o teu amigo que sempre reclama do iPhone. Ah, o iPhone não consegue dar zoom na Lua e tal, meu Samsung dá. Está vendo? Parece que realmente o negócio é uma fraude, né? Olha lá, está vendo? Então, na hora que você tira a foto aqui, ele realmente preenche aquele espaço da Lua com uma imagem, uma renderização qualquer. Olha só que interessante, né? Como as coisas... Como mentira tem perna curta, né? A coisa chega lá. Então, você pode pegar essa matéria e mandar para o teu amigo chato aí que fica enchendo o teu saco por conta do iPhone. Legal, pessoal. Então, a gente encerra o nosso News dessa sexta-feira. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.